Saudações a todos, meu nome é Jezrel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde conversaremos a respeito de coarctação da aorta. Temos aqui nesse desenho uma aorta normal, temos aqui a raiz da aorta, a aorta ascendente, o arco da aorta, com seus três principais ramos, a aorta descendente. Observe que o calibre habitualmente é muito semelhante entre a aorta ascendente, o arco da aorta e a aorta descendente. Agora observe este caso, temos aqui a aorta ascendente, o arco da aorta, esse estreitamento, esse afilamento do calibre da aorta, que é a coarctação da aorta e aqui continua a aorta descendente. Então isso aqui é um tipo de coarctação da aorta. Nós temos que classificar se é uma coarctação ou a extensão da coarctação, a gravidade, isto é, a porcentagem de redução da luz e a localização, se ela está depois da artéria subcrávea esquerda ou se ela está antes da artéria subcrávea esquerda, porque isso são fatores que alteram aí o procedimento cirúrgico. E o exame mais importante e o exame que vamos abordar aqui da radiologia é a tomografia computadorizada. Na verdade, a angiotomografia da aorta. Essa aqui é uma reconstrução sagital da angiotomografia da aorta. Então nós temos aqui o coração, temos aqui a aorta, a raiz da aorta, a aorta ascendente. Vamos acompanhar aqui a aorta ascendente, o arco da aorta, aqui já a aorta descendente e observe aqui nessa região, observe aqui a saída da artéria subcrávea esquerda e observe nessa região a área de coarctação. Veja aqui o estreitamento, o estreitamento da luz. Então, arco da aorta, a aorta descendente, a coarctação e aqui a continuidade da aorta descendente. Então aí está feito o diagnóstico de coarctação da aorta. Evidentemente que a reconstrução tridimensional demonstra de forma muito elegante é essa coarctação. Observe aqui a raiz da aorta, o arco da aorta. Veja que há uma dilatação na aorta ascendente. O arco da aorta, aqui a saída da artéria subcrávea esquerda, aqui os dois outros ramos foram cortados aqui na reconstrução. Aqui o segmento de coarctação, então temos que dar a luz e o comprimento desse segmento e a localização. Neste caso, ela está após a emergência da artéria subcrávea esquerda. E aqui a aorta descendente. Então está aí o diagnóstico de coarctação da aorta. Para os profissionais que realizam o exame de angiotomografia, é importante lembrar que você deve utilizar aí um acesso venoso calibroso, geralmente com gel, com abocat, de grosso calibre, uma veia grossa no antebraço. E o contraste deve ser usado numa velocidade não menor do que 3 ml por segundo. Geralmente usamos 4 ou até 5 ml por segundo. Aí vai depender também das condições clínicas do paciente e do calibre da veia que foi puncionada. Então tem que ser um fluxo alto. O volume costuma ser calculado baseado no peso. Raramente usamos mais que 120 ml. Normalmente 100 ml é suficiente para fazer um bom exame, uma boa ortografia. E você posiciona então o ROI aqui na aorta descendente, logo após o arco da aorta. E quando o contraste chega aqui é o tempo para a mesa andar, para o paciente respirar profundamente, segurar o ar e ela adquirir o volume de imagens aí para poder fazer a reconstrução. Então habitualmente é isso que fazemos. Ok? Sugiro que você acesse o site da TEDMED. Existem cursos online de radiologia que eu comercializo nesse site. Pode ser bastante útil na sua vida acadêmica e profissional. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.